A minha posição, repara, a minha posição é fácil. Para quem me conhece e está atento a estes meus anos todos de vida pública, perceberá facilmente o meu raciocínio. Eu discordo completamente com a demagogia que foi feita de não vacinar puríssimosmente político nenhum. Discordo completamente. Neste momento o Governo tem o Ministro da Economia infetado, tem o Ministro das Finanças infetado, tem a Ministra da Agricultura infetada. Tem o Ministro da Defesa infetado que estão em casa e eu não sei se estão com sintomas ou sem sintomas. Sem sintomas conseguem trabalhar, mas pior do que no Ministério. Com sintomas podem nem sequer conseguir trabalhar. Agora imaginemos que o Primeiro-Ministro do país ficava infetado e com sintomas ou no limite até ter de ser hospitalizado. O que é que o país ganhava em não ter vacinado o Primeiro-Ministro? Só perdíamos. Não podemos estar com esta demagogia nem com estes complexos. E portanto é evidente que aqueles políticos que estão em cargos absolutamente nevrálgicos no combate à pandemia e àquilo que mais nos afeta, devem ser vacinados. As empresas ganham alguma coisa se o Ministério das Finanças ou da Economia entupir e não lhes puder pagar, ou o Ministério da Segurança Social e não puder pagar aquilo que compete pagar. Alguém ganha alguma coisa com essa demagogia? Portanto, pura e simplesmente dizer estar contra os políticos, eu não entro nessa demagogia. Coisa diferente, é o que o Governo fez. Falha à primeira, quando não vacina ninguém, e depois falha à segunda, que na emenda faz quase pior que o soneto. Ou seja, passa a ser toda a gente, todos os órgãos de soberania, toda a gente, funcionários dos órgãos de soberania. Vacinar membros do Governo de Nebrálgicos, como disse, faz todo sentido. Vacinar a Assembleia da República toda. Que sentido faz? Para mim não faz sentido nenhum vacinar a Assembleia da República toda. Portanto, nisto tem de haver bom senso. E o bom senso não é um número matemático de dizer que são 24,38 ou 78, não é um número matemático. Mas todos nós percebemos o que é que pode ser o bom senso. São alguns e já mais todos.